Oi, oi, oi! Ingrid aqui! E hoje nós vamos falar sobre as 7 dicas matadoras para acabar com toda dificuldade ao se aprender inglês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, já deixa teu like, já vai compartilhando e comentando. As melhores dicas estão lá no final, junto com uma surpresa, então fica comigo até o final do vídeo. A primeira dica é não se compare. Não tem pra que a gente ficar comparando o meu inglês com o inglês de outra pessoa, o seu inglês com o inglês de outra pessoa. Não se compare. Quando você não se compara, você tá tirando um peso das suas costas, você vai perceber que vai ficar bem mais fácil e bem melhor de se aprender qualquer coisa na vida. Além de que, por que ficar se comparando? Comparação muitas vezes só vai te trazer problemas ou então vergonha, você vai achar que você não é bom o suficiente, então não fique se comparando. Quando você tira a comparação da sua vida, você tá tirando uma grande dificuldade que você tem de aprender qualquer coisa. Isso também no inglês, então não fica comparando o seu inglês com o inglês de outra pessoa. Cada pessoa tem uma evolução, cada pessoa tem o seu ritmo. A segunda dica matadora é tirar um bloqueio mental de pessoas que pensam que não nasceram para aprender inglês. Como assim? Isso não tem nem lógica. Se você tem o desejo de aprender inglês, você vai sim, porque primeiro, você já tem o desejo. Você tem a vontade. Elimine esse bloqueio da sua vida, porque isso só vai te atrapalhar. Do que adianta pensar que você não nasceu para alguma coisa se você tem vontade? Não são notas ruins ou então mau desempenho na escola ou então em algum curso ou não conseguir pronunciar uma palavra que vai dizer se você nasceu ou não para alguma coisa. Tira esse bloqueio da sua vida pensando que você não nasceu para o inglês. Isso não vai te ajudar em nada, isso não vai te acrescentar, não vai fazer com que você cresça e evolua. Só vai te atrasar, te atrapalhar. Nossa terceira dica matadora é eliminar a timidez. Será que ser tímido está te acrescentando em alguma coisa? Será que ter vergonha de falar inglês ou então de ler está te acrescentando? Será que está fazendo com que você cresça e aumente seu vocabulário, o seu nível de inglês? Não, não está te ajudando em bolifas nenhuma. Então não seja tímido, não tem para que ter timidez e vergonha. Quando você tira timidez e vergonha da sua vida, você está tirando um bocadinho de coisa que te atrapalha a aprender inglês. Então tira isso que aprender essa língua vai ficar bem mais fácil. Nossa próxima dica é ter força de vontade. Tem gente que tem desinteresse, tem gente que tem preguiça, desse jeito não vai aprender nada. Então para eliminar uma dificuldade de aprender inglês é você ter força de vontade. Quando você tem força de vontade, você vai ter junto disciplina. Tem que ter disciplina junto. Não adianta querer evoluir, não adianta querer conhecer mais palavras se não estuda, se não tem disciplina. Tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade. É óbvio. Será que você vai aprender muita coisa se você tem preguiça? Não! Você não vai aprender muita coisa se você tem preguiça, se você tem desinteresse. Por isso é que a gente precisa saber por que a gente quer aprender inglês. Por que você quer aprender inglês? Quando nós sabemos os motivos, nós vamos ter força de vontade. Tira a preguiça e vai. Segue. Disciplina e prática. A gente vai aprender inglês bem mais. Eu já acabei falando nossa quinta dica matadora. É a disciplina. Então é isso aí. Disciplina. Beleza? Você não precisa necessariamente ter dinheiro pra ir pra uma escola de inglês, pra ir pra algum cursinho, pra poder aprender inglês. Não! Usando os recursos que a internet nos oferece, nós podemos sim estudar, aprender coisas novas. Tem coisas que eu aprendi na internet que em escola nenhuma eu aprendi na vida. Então isso requer a gente o quê? Curiosidade e disciplina também. Como eu já falei, disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos de disciplina na vida. Organização. Organizar o nosso tempo. É bom todos os dias a gente ter algum contato com a língua inglesa. Então isso vai querer da gente o quê? Organizar o nosso tempo e ter a bendita o quê? Disciplina. Como eliminar a dificuldade de escrever uma palavra? Bem, vamos para a nossa sexta dica matadora, que é ler. Ler em inglês é maravilhoso. Quanto mais eu leio em inglês, eu vou estar reconhecendo as palavras. Eu vou estar vendo a escrita delas. Sem esforço, sem decoreba. Eu vou estar vendo a palavra aplicada. Estou vendo a escrita dela. Outra forma também é de você estar escrevendo a palavra. Eu já fiz isso. Escreve, 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 escreve um monte. Porque pela repetição, a gente também está aprendendo. Então quanto mais a gente lê, mais fácil vai ser. Vai ser natural da gente estar vendo aquela palavra escrita. Não é para ser algo forçado, não é para ser algo obrigado. Leia por hobby, por vontade. Nossa sétima dica matadora tem a ver com a pronúncia. Como pronunciar a palavra da forma correta? Claro, porque muitas vezes a palavra não é pronunciada de acordo com a escrita dela. Então como é que eu vou saber a pronúncia correta? Escutando a palavra. Quando eu escuto música em inglês, filmes em inglês, quando eu escuto várias coisas, textos com áudio em inglês, eu vou estar escutando a pronúncia daquela palavra de forma natural. O nosso cérebro vai sim se acostumar, se lembrar, vai se familiarizar com aquela pronúncia. Então quanto mais eu escuto, mais eu vou lembrar da pronúncia. Se eu escuto pouco, pouco eu vou lembrar. Então prática, muita aplicação de leitura em inglês e de escutar coisas em inglês vai fazer com que a gente lembre da escrita da palavra e lembre da pronúncia dela. E se você quer eliminar as dificuldades na fluência do inglês, vai lá no link da descrição do vídeo e você vai estar vendo como você pode fazer isso. Acabar com a dificuldade na fluência, você vai ver como alcançar a tão desejada fluência no inglês. Vamos para um resumão. Quando nós não nos comparamos, a gente vai tirar um peso, a gente vai entender que cada um tem sua evolução. Eu vou também estar tirando timidez da minha vida, vai facilitar os meus estudos. Quando eu entendo que eu tenho vontade e que sim, eu nasci para o inglês porque eu quero, vai ficar melhor também de aprender. Quanto mais eu tenho disciplina e prática e organização no tempo, mais fácil vai ficar de aprender. E claro, quanto mais eu escuto e leio inglês, mais fácil vai ficar. Essas foram as dicas de hoje. Deixa no comentário qual é a dica que você mais gostou. Coloca todas elas em prática porque é extremamente importante você praticar todas elas, senão você não vai ver o resultado e o que você quer é ver o resultado. Então compartilha, curta e comenta e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!